A palavra, o senhor Fábio Zeck Silvestre, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB no nosso estado, o estado do Ceará. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente José Pimentel, que eu faço saldo a todos os senadores, enfim, todos os expoentes e senhoras e senhores aqui presentes nesta Casa Legislativa, que pela tradição e pelo papel imprescindível no estado democrático de direito, não poderia se furtar de promover tão importante debate, debate a um tema, eu diria, caro, a um tema relevante à sociedade brasileira. Na verdade, senhores, o povo brasileiro aguarda de forma ansiosa e com certa inquietude por um momento de mais transparência, claridade, de mais segurança, em que o bem-estar e a ética venha sobrepujar a criminalidade e o sentimento de impunidade venha a ser superado por justiça. Minha fala, na verdade, senhor presidente, será bastante reduzida e objetiva, mesmo porque o tempo não permite maiores digressões. entretanto, eu venho trazer aqui, nesta tarde, senhores e senhoras senadores, talvez mais dúvidas do que certezas, se bem que as certezas também não são poucas. É certo esse sentimento de impunidade que vem afligindo o povo brasileiro, que luta de forma insistente para vencer o medo, a insegurança, a criminalidade e, por que não, o combate a interesses peçonhentos de determinados grupos que tentam valer-se da morosidade do poder judiciário para manter suas práticas ilícitas que merecem todo o nosso reproche. É certo ainda que o projeto de lei, sob análise, senhoras e senhores, é uma iniciativa, é um impulso que visa tentar dar uma resposta a esse sentimento de impotência nutrido pelo povo, de modo que, à sua maneira, pretende proporcionar uma maior efetividade ao processo penal. E aqui, ainda no campo das certezas, percebe-se que a intenção da referida iniciativa é alterar a perspectiva da prisão no cenário jurídico brasileiro, de modo que, como bem indicado na justificativa desse projeto de lei, busca-se um equilíbrio para viabilizar a decretação da prisão para crimes graves, como regra a partir do acordo condenatório de segundo grau de jurisdição. Também é verdadeiro e é algo certo o fato da violência ter integrado o cotidiano na sociedade, de modo que esta grita por ética, punibilidade e justiça. Entretanto, é nesse momento de exaltação, nos quais o povo sem paciência e cansado busca a todo custo, por qualquer forma de fazer justiça, que esta Casa deve ter a prudência, cautela e serenidade a garantir, acima de tudo, a força normativa da Constituição. Eu falo do preceito constitucional indicado no artigo 5º, 57 da Constituição Federal, o princípio da não-culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Na verdade, esse preceito normativo é uma garantia processual inerente à dignidade da pessoa humana, que visa limitar a atuação estatal no que atinge ao exercício da jurisdição, sendo vetor e verdadeiro mandado de otimização, como bem ensina o professor Robert Alexi, professor alemão, que, sendo princípio, ele tem um verdadeiro mandado de otimização, deve ser aplicado de forma mais intensa possível. Na verdade, senhoras e senhores, esse princípio da não-culpabilidade, ele já tem origem, ainda lá no artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Vejam, vossas excelências, o que diz esse artigo 9º? Todo acusado é declarado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Então, verificamos aqui, até por uma evolução histórica reproduzida no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, enfim, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, temos a prisão como exceção. E a prisão como exceção, na verdade, ela está estabelecida, prevista na Constituição Federal, não é no Código de Processo Penal. Mas, bem, excelências, o que eu venho deixar claro aqui é que nosso constituinte pátrio foi enfático e cristalino ao afirmar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, durante toda a marcha processual, todo o trâmite processual, inclusive após decisões colegiadas, de acordo com a nossa Constituição, o acusado será considerado inocente, pois somente com o advento de ulterior sentença penal condenatória transitada em julgado é que eu posso entendê-lo, é que o Estado vai admití-lo como culpado. Bem, excelência, é bem verdade também, e aqui eu não posso negar, que o Supremo Tribunal Federal, como a nossa norma processual, vem aceitar prisões acautelatórias. Na verdade, a prisão acautelatória não é uma prisão resposta, não seria uma prisão resposta retributiva, não, mesmo porque eu só posso dar resposta a algo quando eu tenho a certeza de que algo realmente aconteceu. E essa certeza, não sou eu que estou dizendo, mas a Constituição Federal, essa certeza eu só tenho, de fato, com o trânsito julgado numa sentença penal condenatória. Mas é possível a existência de prisões cautelares, prisões preventivas, prisões essas, na verdade, senhoras e senhores, que visam garantir a eficácia, a efetividade do processo. São prisões, na verdade, excepcionalíssimas. Ou estamos diante da incidência daqueles requisitos legais indicados no artigo 312, ou então não é possível dispender ou promover uma prisão acautelatória. Eu gostaria de frisar, destacar bastante, inclusive no habeas corpus 84078, que o Supremo Tribunal Federal também foi enfático que não é possível se cogitar em execução provisória da pena. E com o devido respeito, e acho que é uma iniciativa positiva, eu não estou e não vim aqui para falar, criticar o projeto, eu acho que essa casa demonstra o quanto sensível e próximo está da sociedade em tentar dar uma resposta à sociedade. Mas temos que tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Porque, evidentemente, me parece, pelo menos da leitura do artigo da proposta, do artigo 617-A, parágrafo segundo, Excelências, me parece, de alguma forma, que, apesar da denominação seja prisão preventiva, me parece que essa prisão, com o devido respeito, e é que já com as minhas mais sinceras excusas pela ignorância, mas me parece que essa prisão tem natureza, sim, prisão-pena, do qual não seria possível à luz da Constituição. Veja, Vossas Excelências, quando imposta pena privativa de liberdade superior a quatro anos, a prisão preventiva poderá ser decretada, mesmo tendo o condenado respondido ao processo em liberdade, salvo se houver garantias de que o condenado não irá fugir ou irá praticar novas infrações penais se permanecer solto. Veja, Vossas Excelências, caput do artigo 617, ao proferir acordo condenatório por crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, corrupção ativa ou passiva, peculato, lavagem de dinheiro, o Tribunal decidirá, fundamentalmente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva. Excelências, eu não estou dizendo que não é possível a decretação de prisão preventiva a qualquer tempo do processo, é possível, desde que estejam presentes os requisitos, os requisitos indicados, ao meu ver, no artigo 312, porque a prisão preventiva é uma prisão, como o próprio nome já diz, na natureza, acautelatória. Ela visa resguardar interesses do processo, não é o réu objeto do processo, não pode ser, dessa forma, tratado. Então, na verdade, eu entendo que o 617-A, caput, e o parágrafo 1º, eu não vejo, sinceramente, com todo respeito, maiores problemas, doutor Moro, nesses dois artigos, por um motivo. O Supremo já entende que a qualquer momento pode-se decretar da prisão preventiva, desde que ela seja realmente essencial. O problema nós temos, eu acho, e temos que ponderar, seria o parágrafo 2º, que fala que a condenação em segunda instância já autorizaria a determinação de prisão preventiva. Doutor Fábio, me permita. Fique à vontade. Na condição de relator, a nossa Constituição, ela fala em duplo grau de jurisdição. E, na verdade, o sistema de recursos no Brasil aplica quatro graus de jurisdição. No primeiro grau, ou primeira instância ordinária, onde o juiz de direito ou o juiz federal profere a sua decisão. No segundo grau, o Tribunal de Justiça. Há uma instância extraordinária de controle de legalidade no Superior Tribunal de Justiça. E depois, uma outra instância extraordinária de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, caracterizando, portanto, em arrepio da Constituição Federal, não um duplo grau, mas um quadruplo grau de jurisprudência. Como é que o senhor, como é que a vossa senhora analisa isso que eu considero um colapso no sistema recursal do nosso país, à medida em que ele contraria também a Constituição, que define o duplo grau? Na verdade, senador Ricardo Ferraz, eu vou tentar responder a sua oportuna indagação, mas a Constituição também garante ampla defesa e contraditório. E ampla defesa e contraditório não pode ser entendida tão somente ao duplo grau de jurisdição. Pelo contrário, o ministro Eros Grau, no HC 84078, ele diz, me permita citá-lo, a ampla defesa não se pode visualizar de modo restrito, engloba todas as fases e processuais, inclusive as recursosais de natureza extraordinária. Por que não haveria de ser assim? Se é ampla, abrange todas e não apenas algumas dessas fases. Por isso, a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, isso o Supremo Tribunal Federal, também restrição do direito de defesa. Eu não tenho dúvidas, os princípios se dialogam. É próprio isso de um sistema constitucional e da unidade constitucional. Eu não posso, enfim, negar, evidentemente, a ampla defesa e a presunção de inocência no duplo grau de jurisdição. Mas, continuando, e eu destaco a vossas excelências, pelo menos minhas ponderações, evidentemente, talvez não possa estar sendo compreendido, mas que, nesse projeto de lei, na justificativa, se tem a justificativa para se decretar prisão preventiva, senadora, os fundamentos da prisão preventiva elencados no projeto são diferentes daqueles indicados no 312, pois, com o acordo condenatório, já há certeza, ainda que provisória, quanto à responsabilidade criminal do acusado. Com todo o respeito, renovo, louvo e parabenizo essa iniciativa legislativa, mas me parece que o constituinte pátrio não permitiu essa margem de certeza. É claro, a presunção de inocência se dá com o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Se é mais certo, menos certo. Quantas decisões aqui, infelizmente, não tive como trazer. São reformadas. Eu não posso negar. A regra não é que tenha reforma nos tribunais superiores. Não. Mas há decisões condenatórias que são reformadas. E você manter o réu preso, enfim, com a decretação da prisão, com a afirmação, desculpa, da condenação em segunda instância, por tempo indeterminado, porque sabemos, doutor Mouro e senhor senador Ricardo Ferraço, senhor senador, sabemos que o processo realmente é moroso, não é? E, com todo o respeito, eu não atribuo a culpa aos advogados. Eu acho que não é por aí. A ampla defesa e o contraditório estão aí para ser perseguidos, porque entender que está sendo violado a ampla defesa e o contraditório. Mas eu entendo que, na verdade, imagina, eu vou prender o réu, ainda que eu tenha uma certeza provisória, porque não é definitiva. Demora-se cinco, seis, sete anos, de repente, prescreveu o processo. E aí, prescreveu o processo, o réu preso não teve nem como demonstrar, talvez, a sua inocência. Ou mais, seis anos depois, reconhece o réu como inocente. Seis anos de irreversibilidade. A ideia aqui, senhor, é de irreversibilidade. Um dia de prisão é algo que não mais é possível se reverter. E, citando aqui o direito comparado, eu gostaria de citar o autor espanhol, Odoné Sanguiné, que fala que não se pode perder de vista aquele direito fundamental à presunção de inocência, que sempre resultará vulnerado quando, a medida de privação de liberdade não responder às exigências cautelares, convertendo-se em uma pena antecipada. O Tribunal Espanhol, num julgado recente, diz que em nenhum caso pode perseguir-se, com a prisão provisória, fins punitivos ou de antecipação de pena. Para concluir, excelência, na verdade, enfim, é um tema rico, parabenizo novamente essa casa, os senadores aqui presentes, mas, para concluir, eu queria concluir com uma dúvida, com uma indagação, que vossas excelências e a sociedade brasileira vai ter que responder essa indagação. De fato, os fins justificam os meios? Obrigado. Obrigado.